Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. É assim, vou fazer aqui um vídeozinho a mostrar-vos quais são os produtos que eu levo comigo quando vou 2, 3 dias para fora. Tipo, fim de semana, aquelas mini-shades, eu já tive umas mini-férias e quero-vos mostrar o que é que eu levo. Portanto, para vocês terem uma ideia, raramente eu levo paletas, só levo paletas quando vou estar fora mais de 5 dias. E vamos a isso, eu vou-vos mostrar e depois vou usá-los no rosto. A serra, aqui tenho os pincéis que já vou mostrá-los e levo uma esponjinha. Nesse serra, o que é que tem cá dentro? Tem a embalagem onde foi a esponja, um pó, tem cá um espelho, uma base, eu quase sempre levo bases que não tenham, não sejam em vidro. Um produto de sobrancelha, neste caso foi da Peugeot, com o lápis, que está aqui. Portanto, os produtinhos de sobrancelha. Máscara de pestanas e paraima de pestanas. Portanto, corretor. Levei dois lápis, um lápis castanho e um lápis azul, e são sempre lápis que eu seco durante todo o dia, sem esvanecer. Um batom da NYX castanho, portanto, que este era o do, e tenho um batom na minha mala, portanto, não vou mostrar que foi o que eu trouxe para cá. Tenho ali alguns cotonetes, e a paleta da Selic, que é uma paleta de rosto. Vai tudo dentro desta necessaire. Levei, então, o Puff da Essence, levei a esponjinha da Chiclam, E levei um pincel de rosto para tudo, para o blush, para o brosa e o iluminador, e três pincéis de olhos, todos arredondados, portanto, um de esfumar, outro de esfumar, mas mais estreito, e um de estilo lápis, portanto, foi só isto que eu levei. E agora, eu vou usar aqui os produtinhos convosco, portanto, vamos fazer uma maquiagem como eu uso. Uma vez que não uso, não leve sombras, eu utilizo tanto o bronzer, o iluminador e o blush como sombra. E também, como eu disse anteriormente, eu utilizo lápis, portanto, tem sido assim que eu tenho feito, Utilizo os lápis, neste caso, eu hoje estou de azul, mas posso misturar o azul em cima e o castanho em baixo, Ou, colocar só o azul, ou colocar só o castanho. Faço a maquiagem que levo no dia, na viagem, e depois, durante os dias que estou lá, da mesma forma. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o rosto, portanto, com o corretor da Magdalene, o Fit Me, que ele está quase a acabar, E a base é da L'Oreal Age Perfect BB Cream. Agitá-la bem. Para mim é muito mais fácil, se às vezes levo sombras. Às vezes levo sombras, mas muito raramente, sabem porquê? Porque, se é por dois, três dias, não merece a pena andarmos com muita coisa na mala. E levo uma toalhinha, sempre dentro da necessaire. Não adianta estarmos carregadas de coisas, porque depois não as vamos usar. Portanto, eu faço dessa forma e acho que, a mim, ajuda-me imenso a escolher. Portanto, neste caso, eu levei azuis, lápis, azuis e castanhos. Dependendo, eu gosto de usar de acordo com a roupa. Eu ia em tons, bejes e castanhos e azuis. Portanto, daí eu tenho levado lápis azul e castanhos. E, normalmente, levo sempre lápis que tenham uma boa duração, que não desvaneçam e que, ao fim e ao cabo, não passem, por exemplo, não transfiram. Porque, se é para durar todo o dia, tem que ser uns bons lápis. Nesse caso, eu levei dois da Kiko, que eu sei como é que se comportam. Nunca testo, nestas alturas, maquilhagem, gente. Portanto, é apenas para ficar com uma melhoria da aparência, sem estar a testar nada. Portanto, não leve nada que esteja a testar. Mais um pouquinho. Levo poucas coisas, levo aquilo que eu acho que é necessário e não uma montanha de coisas que sei que não vou usar. Já fiz a minha skin care na casa de banho, portanto, já estou com a skin care feita já há algum tempo. Estou a gravar o vídeo da parte da tarde. Vou, por isso é que eu tenho cotonetes ali, com um cotonete, vou retirar o excesso de produto que tenha na sobrancelha. Assim, assim, venho, penteio a sobrancelha, portanto, de sobrancelha levei o lápis da Shin e o produtinho da Bourjois. Enquanto os produtos no rosto se assentam. E acumulam onde tem que acumular, bem, depois tira-se o excesso. Agora, com o lápis. Vamos lá. 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 Agora, pó, o pó que eu levei foi o da Skinnery, no tom número 1, light, ele é assim, como este lado já está bastante sujo, vou utilizar uma parte, portanto, eu vou pelo lado que tem o coisinho do povo, tirar o excesso de produto e do outro lado, coloco o pózinho. Tenho que lavar aqui o focinho. E agora, o resto do rosto, não vai pincel de pó, exatamente para fazer isto. Portanto, com o Poof, isto é um pó matificante, mas energizante ao mesmo tempo. E eu acabo por não colocar muito. E com o meu pincel, vou ao bronzer. Desta vez, não levei fixante de maquilhagem. Não quis mesmo levar. Foi só mesmo um essencial. Aqui no nariz, ele é assim o pincel. Agora, iluminador, eu faço aqui com o pincel. Com o biquinho. Vem ao eliminador e passo. Portanto, levei um pincel para tudo. Passo aqui, aqui e aqui. Blush, porque é que eu passei o iluminador primeiro, para integrar depois melhor com o blush. Ok? Afim ao cabo, levei uma paleta que tem tudo. Embora este blush está a ficar já um pouco durinho. Eu já tenho esta paleta há montes de tempo. e bastante usada. Estão a ver ali os altos? Bastante usada. Mas, na realidade, o blush está a ficar vejinho. Então, tem que se ir construindo. O blush tem um tom dourado. Como não levei fixante maquilhagem, mas eu vou fixar porque vou sair. Ok? E agora, com o pincel mais grossinho de esfumar, vou esfumar a pálpebra. Portanto, vou... Vou fazer os olhos. Dobrei a esponjinha. Tirar o excesso de alguma coisa que possa existir, apesar de ter posto pó. Pincel de esfumar mais grossinho. Então, vou ao bronzer e... Isto, quando eu estou em casa, também, às vezes, eu faço. Se tiver aqui em cima uma paleta que tenha tudo, é isto que eu faço. Assim. Com o pincel mais grossinho, mais fininho. Canto externo, para ser mais preciso. E... Estanas inferiores. Depois, com o mais chininho, vou ao iluminador. Coloco aqui, por cima. Canto interno. Não coloco muito, porque... Lacrimejo. É mesmo. Aqui assim. Se virem, que coisa. Com o dedo para dentro. Portanto, só para dar ali um ponto de luz. Vão ver. Vem com o pincel desfumado e esbatem tudo. Depois, com o mesmo pincel, arco da sobrancelha. Aqui. 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 Pois isto. Vocês podem colocar o blush, se quiserem, aqui, pela pálpebra toda, que é depois o que eu invento quando... Quando lá estou. Para ficar tudo mais semelhante e para ficar tudo mais uniforme. Estão a ver? Os tons ficam tudo dentro do mesmo género. Pronto. Tendo esta paleta, vocês podem inventar. O olhão está feito. E, como vos disse, eu levei dois lápis. Um dia coloco azul, outro dia coloco castanho e outro dia coloco o castanho com azul. O que é que eu vou fazer? Vou fazer exatamente por cima o azul e o castanho nas pestanas inferiores. Vou fazer-lhe um género de eyeliner. Eu faço um puxadinho. Com o dedo puxo. Assim. Bem... E... 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 Amém. O modeliner do outro, não estão perfeitos, mas ficam. Depois, o castanho, já é uma coleção limitada da Kiko, da Free Soul. Este é da linha regular, o que eu vou usar dos Intense Color na cor 3. Renta às pestanas, onde eu já tinha passado um pouco do bronzer. E na linha d'água. Para integrar tudo. Se for necessário mais bronzer, volto à paleta. Ok? Com a esponjinha, com o próprio pincel, com o próprio lápis que a esponjinha esfuma. Eu levei até aqui, um pouquinho, onde eu encontro o eyeliner. Azul. Só para ficar mesmo tudo integrado. E para haver uma ligação. Com o vosso cotonete, limpam qualquer vestígio caixa. Não faz parte. Portanto. E o olho fica desta forma. Máscaras de pestanas. Primer. Depois deixamos o primer secar um bocadinho. A like a boss, mas à prova d'água. Eu vou buscar o lápis azul e vou colocar na linha d'água superior. Deixar que ele seque um bocadinho. Não pestanejar, porque na linha d'água inferior eu tenho o castanho. Deixar que ele seque assim um pouco. E então sim, máscara de pestanas. Colocamos o óleo corno de pestanas. Com licença, temos que pegar um bocadinho. E veamos. Em seguida o óleo corno de pestana. E veamos. Vamos! Vamos! Bastanas inferiores. Bastanas inferiores. Do lábios o que eu levei foi, foram apenas dois batons, o batom liquid matte da Maybelline, que está dentro da bolsa, e o castanho da NYX, que é este castanho, com o lápis de lábios castanho número 425 da Kiko, e é esse que eu vou usar agora. Tchau. O batomzinho, ele é castanho, mesmo castanho, castanho bem escurinho. Tchau. 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 Vou fazer aqui um swatch do castanho, depois deixo os produtos na caixa de informação e o lápis castanho da Kiko e depois no centro do lábio eu coloquei este color boost da Essence, que já não existe, mas qualquer batom que lhe possa dar um toque de cor. E o vinílico em que eu usei também foi este, que é o 100 Charmed. E o look ficou assim, portanto acabei por dar também bastante destaque aqui ao tom castanho. O castanho dos olhos é um castanho com fundo dourado, vou-vos colocar aqui na mão para vocês terem uma ideia que tipo de castanho é, é este, é um castanho com reflexos dourados, muito bonito. E portanto o azul é um azul bastante elétrico e muito bonito. E o look acaba por ficar todo adentro dos mesmos tonsos, os olhos com os lábios acastanhados e bastante intenso. É evidente que é só para quem gosta deste género de castanho, eu adoro, essencialmente no inverno. E este look é feito com poucas coisas e apenas levei aquilo que eu sabia que ia usar e que na realidade eu gosto. Portanto, é um look que se demora pouco tempo também a fazer, muito prático e acaba por ser prático na escolha dos produtos. Portanto, foi isso que eu vos quis mostrar. Praticidade na escolha dos produtos. Se eu vásse tons de azul, de verde, eu teria escolhido então um lápis verde, comia com tons de azul e castanhos. Portanto, foi nessa base. Sendo que o olho, vocês podem usar a paleta de rosto, nos olhos, porque têm cá tudo que necessitam. Aí até está a parecer que isto é rosado e não tem nada de rosado, é mais laranja. E acaba por dar este rosto assim bastante iluminado. Espero que tenham gostado desta partilha, portanto, para vos, ao fim e ao cabo, incentivar não só a fazerem um kit de poucas coisas, como viram. Este kit é tipo um kit de iniciantes. Muito poucas coisas. Os lápis, porque eu gosto muito de fazer os olhos com o lápis. Muito prático. Vocês conseguem, até nos transportes públicos, conseguem-se maquilhar. A necessaire até é grande demais para os produtos que lá levo. Mas pronto, foram estes os produtinhos que eu, no fundo, usei. Mais a paleta de rosto e o pó, pó compacto. E apenas usei 4, gostava de 3, mas eu levei 4, 4 pincéis. Um, espero que tenham gostado desta partilha. Encontrai-nos no próximo vídeo. Um beijo, um beijo no vosso coração.